Joga a música pra cima e pra baixo, na criança farota e joga pro lado No outro, no outro como , o e que a pensa encerra Está no, o e que está no saco vas, 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 vas,I a fuzeta do saco mano que pivote ia reventar mano que pivote vaga fagada pra tu ticó, ticó de ... ticó, ticó, ticabu trauma pucê, trauma pucê, te se para no peru ticó, ticó, ticabu trauma pucê,ta, joga ticó, ticá, ticabu trauma pucê, te se para no peru ticó, ticá, ticabu trauma pucê, te se para no peru mano que pucê,ri jujita tocando a onda batiнозalagosto É mais de cinco com uma só E nós na onda da maconha lá na onda da loló É mais de cinco com uma puta só Mas de jeito que nós prefere e que elas querem É só um só e me garanto pra caralho É mais de cinco com uma só E aí É mais de cinco com uma só E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho